Um capixaba está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de estar envolvido na morte da própria mulher. A vítima estava grávida de oito meses e foi morta na última quinta-feira por dois motoqueiros que atiraram nela na rua, quando ela saía do carro da empresa onde trabalhava. Os dois suspeitos foram presos e um deles confessou o crime e afirmou que outra pessoa contratou o atirador, mas que ele não tem contato com esse mandante. Já o atirador permaneceu em silêncio no depoimento. O capixaba prestou também depoimento e negou envolvimento no crime, dizendo não conhecer os motoqueiros. O caso permanece sob investigação. E o Espírito Santo está sob alerta de tempestade, rajadas de vento e chuva de granizo e inclui 65 cidades capixabas, incluindo toda a Grande Vitória. O alerta é de cor amarela, que indica risco potencial para ocorrência de chuvas de até 50 milímetros que podem vir acompanhadas de ventos de até 60 km por hora. O Instituto adverte ainda que há possibilidade de queda de granizo em algumas cidades do Espírito Santo. O governador Renato Casagrande anunciou que os servidores públicos estaduais vão receber aumento salarial de 5%. O reajuste vai beneficiar mais de 95 mil que estão na ativa. O projeto de lei para conceder o reajuste deve ser enviado para aprovação dos deputados estaduais ainda nesse mês. Essas e outras notícias você acompanha no nosso portal tribunonline.com.br Legenda Adriana Zanotto